E agora é com ele que eu vou falar, com o Ratinho querido de toda a nossa região também, hein? Tudo bem, Ratinho? Obrigada por nos receber. Obrigado, obrigado a vocês por estarem aqui. Olha, Ratinho, você que é brincalhão, conhecido por ter esse espírito despojado, sempre alegre, sempre brincando com quem tá em casa, né? Como é que é ter essa energia todos os dias, principalmente na hora de entrar no seu programa? Você faz alguma coisa antes ou você é assim, isso tá na tua alma? Eu sou assim, de manhã eu já levanto assim, já levanto bem, já não tenho muito... Acho que é da natureza, né? Cada um tem um jeitão, o meu jeitão... Alegre? Eu sou alegre, eu fico bravo também, mas eu fico bravo bem rápido, eu fico bravo e fico manso, não fico com aquela... Eu sou daquela filosofia, nós temos que demorar beijando e perdoar rápido. Qual que é a tua maior paixão? São as câmeras, é o povo, é quem tá te vendo, é passar informação, o que que te move? Passar informação, passar informação e me vincular sempre com o povo, sempre gostei disso. Vida toda, desde menino, desde 7 anos de idade eu já sabia que eu gostava disso. E tanto tempo aqui na casa, tanto tempo no SBT, o que mais te marcou agora a casa fazendo aniversário, né? Você consegue lembrar de algum momento bem especial assim que você vai levar sempre com você? O programa que eu mais gostei de fazer, e foi um programa que ninguém conseguiu fazer, eu consegui reunir o Ronaldinho Goliath, o Bronco, com o Pelé, reconstituindo uma cena que eles tinham feito em 1967. Uma das coisas mais gostosas, que me ajudou profundamente, na minha carreira foi o Pelé ter feito a família Trapo comigo. Ah, não tem dúvida. Obrigado. Tatinho, obrigada. Um ótimo programa pra você. Prazer em conhecê-lo, tá? E agora, só dá um parabéns pro SBT, que tá fazendo os 37 anos. Um abraço pra vocês. Continue passando o meu programa aí, pelo amor de Deus. Não corte o meu horário, conforme vocês continuam fazendo, desde quando. Deixa o programa inteiro no ar. Um abraço pra vocês. Felicidades aí, viu?